Música 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 Vocês já conhecem esses dois braços bem cá em cima está muito feia com a nossa luz máxima, eu quero que esses dois braços bem em cima, eu quero que ele me ham 베, me ham ports toda gente Boa! 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 Para o almoço da vontade é pouca, mas deve ser moço Não vai tentar levar esse parque sacado Aposto que a noite é cansado, até se o brinco não entende ninguém Pô, 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 não dá-se bem A vida é brilho, é curto, curto, vem pra filme, não cala Eu vejo a broma pra fumar Pô, 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 pô Sua vez da barbaria, já que se querem tanto, só vou dar aquilo Já sei que tem que preencher o vaso, esquecer os pés de pato Abraço o paparagem, me encanto o pedinho Se por risco, vou atrasado, farei ver se a fita está do outro lado E é, chega atrás, gera a desventada feira E é, chega atrás, gera a força, gera a força da feira No copo, no deflito, no copo, no deflito Já que estão no copo, estão no vestido, não tem que ser E não passa, vira a barra, esclare a praça Rapido, trem, larga, metais, descendo com direita A minha frente é sempre feita Este é o de sítio, este é o de prazo Toma, pô, 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 pô Eu não sei, se vou ficar bem assim Eu só sei o que vai ser o melhor para mim Eu só sei o que vai ser o melhor para mim Eu só sei o que vai ser o melhor para mim Se vou ficar bem assim Eu só sei o que vai ser o melhor para mim Eu não sei Se vou ficar bem assim Eu só sei o que vai ser o melhor para mim Eu não sei Se vou ficar bem assim Eu só sei o que vai ser o melhor para mim Bem, isto tem que ser só vocês O inglês das gratificações Sejam bem-vá-dois, não que estão bem forte Tem que ser toda a gente, para É assim Vamos juntos para o Porto E queremos ir para o Porto felizes Ok? Então, eu tenho o último pedido a fazer-vos Pode ser ou quê? Fico mesmo muito feliz vocês estarem conosco. Então bora, eu quero que estes dois braços bem cá em cima, vamos acabar isto, porque se tu não merece, muito obrigado, bora. E isto vai tocar à capela, vocês é que vão comandar, bora. Quedem-te isto, por favor. Eu não sei se vou ficar bem assim, eu só sei o que vai ser, melhor para mim, eu não sei se vou ficar bem assim, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. Eu não sei se vou ficar bem assim, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. Eu não sei se vou ficar bem assim, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. Eu não sei se vou ficar bem assim, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. Não te esqueçam, vocês estão comigo, para ver o que vocês fez. Eu quero que a gente me dê toda a agenda, só está neste sítio, sem exceções, ok? Vocês estão por hoje, ok? Eu não sei se vou ficar bem assim, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. Agora, se vocês querem ficar em cima, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. Agora, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. Eu não sei se vou ficar bem assim, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. Eu só sei se vou ficar bem assim, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. Eu não sei se vou ficar bem assim, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. Eu não sei se vou ficar bem assim, eu só sei o que vai ser, melhor para mim. O que é isso?